A CIDADE NO BRASIL Estamos em plena Semana Europeia do Desporto que está a ser replicada em 36 países da Europa. Em Portugal prevêm cerca de 400 eventos. Nós vamos mostrar-lhe um que combina corrida com a dança do Laú. Pedro, o que é que está a acontecer? Está a acontecer uma atividade enquadrada na Semana Europeia do Desporto. É um programa dirigido a toda a gente de promoção da atividade física. Neste caso, em específico, da promoção da atividade física através da marcha e da corrida. Mas tentamos sempre complementar estas duas atividades com outras. E neste caso da atividade de hoje, complementamos com uma atividade que nos pareceu engraçada de integrar, que é o Ura Ura, que não é muito habitual e que as pessoas aderiram, como vocês viram, muito bem. E diversificou a atividade que normalmente fazemos de marcha e corrida. O Ura Ura dançou o Ula também? O Ula mais ou menos. Já a professora deu ali um jeitinho danca. É fim, jogo danca é comigo. E em Portugal acaba a responsabilidade de coordenar estas atividades que acabam ao IPDJ. E sendo o Programa Nacional de Marcha e Corrida um dos projetos do Desporto para Todos do Instituto Português de Desporto e Juventude, faz todo o sentido de organizarmos atividades deste tipo nesta semana. Isto é benefício em todos os campos. E as pessoas acabam por ir consumindo umas das outras a boa energia e a saúde. E acho que são sempre mais valias esta oportunidade. Que vantagens é que vê na prática desportiva? É todo o nível físico, nível mental. Portanto, para pessoas que têm problemas de ansiedade, depressão, às vezes uma questão até de isolamento. Nós neste momento, em termos do Programa Nacional de Marcha e Corrida, temos cerca de 60 centros a funcionar, temos cerca de 5 mil praticantes regulares, envolvemos cerca de 50 mil pessoas nas nossas atividades pontuais ao longo do ano. E isso significa que estamos a conseguir chegar às populações e for às populações ativas. Não é preciso correr maratão, é preciso é que as pessoas ganhem essa vontade de sair do sofá e participar, não apenas nesta semana, mas ao longo do ano. E aí Obrigado.